Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uns pintinhos para abate. Vou estar dando algumas dicas de manejo aí. Aí você que tem o interesse de aprender sobre a criação de frango caipira ou ter conhecimento, acompanha o vídeo. Vou estar dando umas dicas top aí de manejo. Então, acompanha o vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui os pintinhos para abate. Já estão com 15 dias. Segundo o vendedor da casa de ração, completou 15 dias que ele pegou. E hoje eu encontrei lá na casa de ração esses pintinhos, achei barato. Porque sempre a gente compra aqui com 8 dias, com 4,50. E segundo ele está com 15 dias e vendendo a 5 reais. Então, eu comprei 15. Já coloquei aqui a ração deles. A ração é a mesma de sempre aqui que eu falo nos vídeos. É a base de farelo de soja, núcleo e farelo de milho. E dessa vez eu comprei a ração pronta. Estou fornecendo para eles aqui. Já coloquei a água ali, ó. Pessoal, uma dica importante aí. Como eles já estão com 15 dias, não há necessidade mais de colocar a luz para aquecer. Porque ele já consegue aí a temperatura do corpo mesmo aí. Então, não precisa estar colocando. Então, eu vou estar colocando ele nesse espaço pequeno aqui, ó. Que é nesse viveiro aqui, ó. Então, esse espaço aqui para 15 pintinhos, para essa idade, é suficiente. Não há necessidade de colocar no espaço maior. Antes, eu até pensava que seria melhor estar espaço maior e tal. Mas, quando eles são pequenos assim, ó. Por conta do frio. Então, é melhor o lugar fechado. Menos espaço aqui, ó. O que vai fazer desenvolver é o cuidado, é o manejo. É a ração disponível. Enquanto eles são pequenos, precisa da ração disponível o tempo todo. Então, a ração de qualidade e água, a vontade também disponível ali, ó. Como eu sempre falo nos vídeos aí, pessoal. Quando eu pego eles pequenos, um dia ou dois dias, até os 15 dias, eu coloco a luz, né, para aquecer. Duas lâmpadas, ó, dependendo do espaço. Duas lâmpadas, quando é espaço pequeno, igual eu coloquei da outra vez aqui, ó. Uma lâmpada só. Uma lâmpada só já é suficiente para aquecer eles. E, como aqui eu vou estar deixando nesse viveiro, ó. Aí, eu vou deixar só, não preciso mais estar colocando a lâmpada. Eu vou estar colocando a tarde aqui, a noite. Eu vou estar colocando a lona para fechar aqui, ó. Então, aí, vai ficar bem aquecido para eles. O comedor aqui, ó, eu coloquei isso nessa recipiente ali, ó. Nesse recipiente, mas eu vou estar, amanhã, eu vou estar colocando já um outro comedor, talvez um curtinho. Como eles já estão grandinhos, então... Já está para eles comer no comedor. Dessa vez, agora, veio alguns machos. Porque tem um vídeo que eu mostrei, pessoal, no vídeo anterior, falando sobre os frangos de abaixo. A maioria são frangas, são fêmeas. Quase todas, né? E... Nesse aqui, eu vou ver alguns machos. Geralmente, o pessoal procura mais os machos, porque cresce mais rápido. Mas... Dependendo do manejo também, as fêmeas, elas desenvolvem bem também. Pessoal, lembrando aí, quando eu faço os vídeos aqui, mostrando esses pintinhos para abate ou esse para criar mesmo aqui, eu não falo sobre a questão de vacinas, porque, segundo o vendedor, quando a gente compra na casa de ração esses pintinhos, eles já vêm vacinados. Então, não há necessidade de aplicar outra vacina, porque eles vão ficar aí no período de 70 a 90 dias, já está indo para baixo, então, não há necessidade de vacinar. Antes, quando eu comprava em grande quantidade, mesmo eles vindo vacinados, eu comprava outras vacinas. Essas vacinas que a gente aplica na água mesmo, coloca na água, para eles beberem, então, eu comprava. Só que não resolvia muita coisa, por quê? Essas vacinas que a gente compra, prevenindo algumas doenças, graças a Deus, na nossa região não tem quase esse tipo de doença. Então, o que mais acontece aqui, que pode estar adoecendo, são as doenças respiratórias, que a gente pode estar controlando também, ou melhor, prevenindo também na limpeza do galpão e evitando que tenha corrente de vento, né? Por exemplo, eles podem ficar num lugar mais fechado, que não resfria muito à noite. Então, assim, podemos controlar dessa forma. Então, eu não vacino eles. Então, esses pintinhos que já vêm nas casas já são vacinados. E eu posso estar comprando depois, eu vou estar vacinando esses que nasceram aqui da chocadeira ou que tiram nas galinhas. A gente pode estar vacinando também para prevenir algumas doenças, que isso é importante. Mas, esses que vêm nas casas de ração já vêm vacinados. Então, esses aí não precisa vacinar mais. Então, eu posso estar dando algum outro remédio aí, de prevenção. Ou remédios naturais mesmo, né? Tipo, o alho e o limão também, que pode estar ajudando em prevenir. Pessoal, sempre eu vou estar fazendo vídeo aqui para vocês que estão acompanhando o desenvolvimento dos pintinhos aqui. Quem está chegando no canal também, quiser assistir aí, agradeço. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.